Eita, sou! Esse é o pancadão da Chinocalei Chinocas, 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 chinocas Rebola gostoso que o peão adora Chinocas, chinocas, chinocas Remexe gostoso que eu sei que ele gosta Chinocas, 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 chinocas Rebola gostoso que o peão adora Chinocas, 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 chinocas Remexe gostoso que eu sei que ele gosta Rebola gostoso que eu quero ver Rebola o que faz esse peão gemer Rebola gostoso mas com pressão E faz o peão ficar com mais tesão Remexe gostoso que eu tenho pra derreter E faz o gaúcho enlouquecer Remexe gostoso deixa ele doidão Capricha DJ no som do pancadão Vai dançando, rei, quebrando, dança, dança Eu quero ver Rebola, Xinoca, véia e faz geral enlouquecer Chinoka, 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 chinoka Rebola gostoso que o peão adora Chinoka, 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 chinoka Remexe gostoso que eu sei que ele gosta Chinoka, 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 chinoka Rebola gostoso que o peão adora Chinoka, 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 chinoka Remexe gostoso que eu sei que ele gosta Rebola gostoso que eu quero ver Rebola que faz esse peão gemer Rebola gostoso mais com pressão E faz o peão ficar com mais tesão Remexe gostoso que eu quero perder E faz o gaúcho enlouquecer Remexe gostoso deixa ele doidão Capricha DJ no som do pancadão Vai dançando, rock, quebrando, dança, dança, eu quero ver Bola, chinaca, veio e faz geral enlouquecer Vai dançando, rock, quebrando, dança, dança, eu quero ver Rébola, chinaca, veio e faz geral enlouquecer É igual a chinaca, veio e faz geral enlouquecer Rébola, chinaca, veio e faz geral enlouquecer Rébola, chinaca, veio e faz geral enlouquecer E aí